De hoje em diante eu não te quero mais Você levou meu mundo, levou minha paz Eu fiquei tão só A solidão está me machucando Tô bebendo todas e nesse abandono Tento te esquecer Será que um dia isso vai passar? Eu arrumo outro e põe em seu lugar Você vai chorar E aí vai ser a minha vez De ver você pagar por tudo que me fez Não vou te consolar Você vai sofrer, você vai chorar Vai pedir que eu volte, eu não vou voltar Vai pagar o preço Pois aqui se faz Aqui se paga Você vai sofrer, você vai chorar Vai pedir que eu volte, eu não vou voltar Vai pagar o preço Pois aqui se faz Aqui se paga Oh, guitarrista bom, hein De hoje em diante eu não te quero mais Você levou meu mundo, levou minha paz Eu fiquei tão só A solidão está me machucando Tô bebendo todas e nesse abandono Tento te esquecer Será que um dia isso vai passar? Eu arrumo outra Eu arrumo outra e põe em seu lugar Você vai chorar E aí vai ser a minha vez De ver você pagar por tudo que me fez Não vou te consolar Você vai sofrer Você vai sofrer, você vai chorar Vai pedir que eu volte, eu não vou voltar Vai pagar o preço Pois aqui se faz Aqui se paga Você vai sofrer, você vai chorar Vai pedir que eu volte, eu não vou voltar Vai pagar o preço Vai pagar o preço Pois aqui se faz Aqui se paga Você vai sofrer, você vai chorar Vai pedir que eu volte, eu não vou voltar Vai pagar o preço Pois aqui se faz, aqui se paga Você vai sofrer, você vai chorar Vai pedir que eu volte, eu não vou voltar Vai pagar o preço Pois aqui se faz, aqui se paga Vai pagar o preço Entra por toda a gente Não vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Vou voltar